Xê, o focadelo liso muito é nosso Desta vez acertamos na doce Os miqueribas são lá Música Problemas até Problemas até Problemas até Problemas até A quem manteu e a quem mantegou E a quem se arranjou pra bulema A quem manteu e a quem mantegou E a quem se arranjou pra bulema É só! Parlar rastar tem que lhe mima Assim Par ter saudade tem que rebolar Ex-o contai-a, ex-o contai-a Já está! Ex-o contai-a, ex-o contai-a, ex-o contai-a O quê? Ex-o contai-a, ex-o contai-a, ex-o Sá moleque dei Sá moleque dei E aí E aí E aí Papa, salite, maman, salite, te colianini Hippanati Papa, salite, maman, salite, te colianini Hippanati Johnny ou son Giovanni Hengue, 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 hengue Viver é bom Mas muita gente vive em Mali Meta o copo no ar e quem tá bebendo Mas em casa deixou comida Meta o copo no ar e quem tá bebendo Mas em casa o renta a família Si, sabe quem tá aqui Papapê cunha na técnica Problemas a ter Problemas a ter Problemas a ter Problemas a ter A quem manteu e a quem mantegou E a quem se arranjou pra bulema É só Pra arrastar tem que limionar Si, pra descontar tem que rebolar Ezo contaiá A Já está Nelly Música Isso é o carregado Isso é o carregado